Agora parece que eu vou tentar com o nível 12, de outro 16, é assim eu começo a evitar as batalhas, tá, aqui são os navios, aqui é um caminhão, tá, grupo de pessoas, navio, grupo de pessoas, navio, hum, agora que eu ativei o evento aqui, tem que ser aqui mesmo, tá, falando de uma profissia antiga. Hum, por enquanto não estou reconhecendo o evento, eu acho melhor ver a enfermeira Joy por motivos óbvios, e eu acho que todos eles virão a partir do navio, peraí, os cadáveres parecendo familiar, deixa eu conversar primeiro com a enfermeira, ok, é algum evento relacionado com a Boo, o domifóssil, é o fóssil dele, ah, você é quem eu estou pensando? Ah não, é só o cameraman, Nossa gente, quando eu vi a de costas, eu achei que aquele galinho que apareceu na lírica, eu até coloquei a imagem dele, que é sério, olha a de costas, não está aparecendo? Vou colocar agora aqui, mas é os hombros dele, é a repórter nem ou é pra mim? Só continuar a entrevista. Então, posso conversar com vocês dois também, vou procurando responder as perguntas, certo? Você vai recuperar meus pokémons agora? Ah, não. Ah, então é isso, já foi toda a conversa. E agora, eu posso verificar um navio ou entrar na caverna? Ah, pelo jeito eu só posso entrar na caverna. E alguns dois navios ali. Tá, vamos ver. Por enquanto, nossa, o tanto de cabuto. É, aparecem fósseis. Vou pegar um do meu fóssil. E assim que eu pegar vai mostrar que é um cabuto, né? Não, eu peguei. É, eu peguei que ativou o evento. É, eles estão se movendo. Deu ou não? É, por isso, porque demora mesmo para ativar. É, não são fósseis, são cabutos. Eles vão em direção à ira. Ah, mas é muito cabuto. Ah, como é que eles chegaram ali? Eu não sei. Ah, está acontecendo alguma coisa. Tentar que eles passam por cima da pedra como se não fosse nada. Ok. Ah, eles derrubaram a ira inteira. Meu, o que foi isso? E o evento continua. Nossa. Eles derrubaram o resto e colocaram uma pedra. Ah, agora, onde eu tenho que ir? Dá para ver por cima? Ok. Bom, se tem batalha, na teoria, esse é o caminho. Nossa, ele usou um Hunter. E eu? Faz tempo que eu não vejo o Hunter. Até aí, eu preciso urgente. Eu não sento Pokémon, porque... Está acabando os PPs do Pikachu. Tá, vamos lá. Pronto. Ah, estou no nível 50. Tipo, se esse pessoal entrasse no liga, o Pokémon passava pelo menos na primeira rodada. É, só que aí se entrasse todo mundo, não seriam todos que iriam passar. E pronto. Nessa semana, também, detalhe que ela tinha um Storm. Também faz tempo que não aparece. Agora, a última batalha do Pikachu. Eu acho que ele vai usar um Cryster. Não sei porquê. E pronto. Ele também usou um Cold Duck, além do Cryster. Deixa eu trocar aqui. Porque acabou um dos PPs do Pikachu. Para o ataque mais garantido dele. Agora, a gente brinca um pouco mais com o Bulbasauro. Vamos lá. Qualquer coisa, eu tenho que usar o item de PP mais nele. Para fazer o Digga Drain T7. Vou poder usar o Digga Drain T7 vezes. De tanto Pokémon Aquático para aparecer, eu fui igual ao Tenta Cruel. Eu tive que pegar para o Pikachu. É... Eu ainda tenho os Trangles para Emergências. De qualquer forma. Vamos ver. Hmm... Eu quero ir para a Terra Firme. Tá, um barco. Possivelmente, eu vou começar outro evento. Tá, eu posso comprar o ticket e entrar no barco. Uhum... Tá bom nessa. Então, quanto é? Cinco mil? E, considerando o tanto de dinheiro que eu tenho, é... barato. Então, vamos lá. Agora, eu entro no barco. Pegar tudo bom. É, o barco tem que partir, naturalmente. É, não é um simples barco. Parece um cruzeiro para ir tão devagar. E vai ter muita batalha. Ah, só um golem. Sem problemas. Tá, eu consigo recuperar os Pokémon? Consigo. Tá, e o objetivo principal foi feito. É. Será que, assim... Passou bastante tempo onde eu vou fazer bastante batalha. Para conseguir muito dinheiro. E não tinha lugar onde eu gastar esse dinheiro. Para garantir que você vai ter dinheiro para ativar esse bem. Vai, o plume para a sect. E vão continuar as batalhas. Próximo. 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 E do Queen, eu acho que só apareceu uma vez. Foi antes da liga, se eu não me engano. E o último treinador? É apenas um... Drill. Eita aí. Deixa eu recuperar a vida. E pelo jeito vai ter mais coisas para explorar. Além de entrar na outra cabine, né? Será que é tão rápido que nem precisa cortar? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no palco. Tá. Parece um machoque em Hitmonchan. E ali um Crefable. Ah tá, são atores. E é realmente um machoque. Parece que começaram a lutar. Eita aí. Acabou a historinha. Só tem mais um lugar para eu ver que ficar agora. Tá, três pessoas de costas e uma de frente. Vamos ver primeiro as três de costas. Ah tá, o pessoal que tá fazendo as vozes. Tá, a voz do machoque. Da Crefable. E pelo eliminatório, o outro claramente é o Ritmonchan. Né? Isso aí, legal né? Legal esse trabalho de dublagem aqui. Tá, pedindo silêncio. Ah, você tem um Bobassauro. Legal. Ok. Bobassauro e o Raichu dela. Vamos começar a batalha. Tá, vamos começar a batalha. Agora fica a dúvida. Ela mencionou o Bobassauro porque... Ele é um Pokémon que tava em primeiro. E o evento é realmente relacionado ao Bobassauro. Eu acho que é... Porque ele é o primeiro Pokémon. No caso, o que está em primeiro. Se eu colocasse o Pikachu, provavelmente eu usaria o Pikachu. Se eu usasse o Charizard, eu me arrependeria profundamente. E assim por diante. De qualquer forma... O outro Mega Punch errou e o Bobassauro ganhou sem grandes dificuldades. Mas... Tá, uma boa experiência. E pronto. Dinheiro em um também. Tá, me deu outro M16. E... Não falo o que é. Aí é triste. Opa. Acho que temos isso aqui. Então, 16. A Light Screen. Beleza. Reduz o poder dos ataques especiais por 5 turnos. Reduz bastante, mas é aquilo, né? Não sou muito fã. De qualquer forma... Então tá aí. Ativa mais evento. Já foi todas as pessoas. Tá bom. Recuperar a vida. E sair do navio. Ou do cruzeiro e ver aonde é que eu paro. Pronto. Vamos sair. Tá, cheguei em outra ira. O tesouro começou a ir embora. Aparentemente está voltando para a ira de antes. Tá, ok. Tá, a Misty está batalhando ali. É... Ah, lembrei, lembrei. Teve... Um episódio. Onde a... Misty se separou do Psyduck por um momento. E acabou encontrando um Golduck. E aí ela achou que esse Golduck era o Psyduck dela. Aí depois o Psyduck acaba aparecendo mais tarde. E aí eu acabei de lembrar desse eventinho aí. E pelo jeito é ele que vai ser retratado. Tá bom, batalhar. Misty é sempre legal a gente colocar assim em vídeo. Tá aí. Fazendo a pose. Ela vai usar o Goldin. E eu uso o Bulassau porque... É o que estava em primeiro. E eu sou o Skrull. Agora vocês vão ver o Bulassau arrebentando todos os pokémons da Misty. Porque ela só usa um pokémon de água. Eu sou um especialista em pokémons de água. Chega um pokémon de grama e acaba com tudo. Então tá aí o Golduck que ela acha que ele sai daqui dela. Sendo que é outro. E ele até que é rápido. Ó. E é forte. Por isso ele não é o Psyduck dela. Claro. Será que ele tanca? A resposta é não. O Bulassau perdeu muita vida né gente. Vamos recuperar essa vida? É, vamos recuperar no Estádio ainda. Tá aí ó. Estádio. Giga Drain. E pronto. Vamos ver se você tem muito HP. É, a resposta é não. Você viu como a vida dele caiu rápido? Ah, pelo menos dobrou a minha vida atual. De qualquer forma. Tem que se dar rapidamente. Vamos esperar. É o mesmo que o Golduck você acabou perdendo. Porque ele é fraco. Pronto aí. Mandando ele voltar para o Pokebora. E aí aparecer o Psyduck. Só para pensar. Quer dizer que o Psyduck estava todo esse tempo na Pokebora. E pronto. Evento rápido feito. Agora tem outra pessoa aqui que eu posso conversar. Eu vou recuperar os Pokémons. Não é batalha mesmo. Ok. O Olapis quer aprender outro ataque. É o Save Guard. Save Guard é só para prevenir status negativos durante... 5 turnos. É. É. Não. Dá até para trocar pelo Confuse Ray. Eu tenho que pegar algum ataque legal para entrar aqui. Mas eu não sei o que. Não sei o que que é interessante que o Olapis pode acabar aprendendo. Algo para se buffar. Algo defensivo além de Save Guard. Eu apertei o botão errado. Pronto. O próximo Pokémon é o Starm. É curioso. Eu uso o Psyduck e a Misty e o Golduck. Eu uso o Starm. A Misty e o Staryl. E o primeiro Pokémon eu já esqueci. Como... De... Cortar a evolução do Assalgo. É. De qualquer forma. Eu quero o Promo chegar na próxima ilha. E encerrar lá. Antes de ativar o evento. Mas... Eu já vi que não é por cima. Não é por baixo. Bom. Só restou um caminho então. Não é por cima. Não é pra direita. Não é por baixo. Então... Só faltou a esquerda. O caminho dos Tentacuels. Que é o de Tentacu. Eu falei errado. Mas de qualquer forma... Ué? Eu voltei? E aí? Eu posso continuar entrando no barco. Pelo jeito. E... Eu não sei. Será que eu deixei passar alguma coisa aqui? Se o barco não iria fazer diferença? É. Se o barco não iria fazer diferença. Aquele ali era só um eventinho rápido secundário. E essa é por isso que eu tive uma recompensa no final. Porque todo evento assim que é... Obrigatório eu fazer. Eu não consigo recompensa no final. E dá pra ir por cima. Um passinho pequeno. Mas dá pra ir. Tá. Então vamos lá. Tá. Por enquanto tudo vazio. Continui assim. Uma ira... Faz tanto tempo que não aparece. Um mar de cap. E... Vencemos. E eu acho que já vai começar o próximo evento. Porque eu vi que o pescador estava trocando ideia com alguma coisa. É como enfermeira Joy. Cara... A memória diz que realmente é um evento. Então eu vou encerrar aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou não, não esqueça de deixar o like. E eu vou abrir esse like ver se você gosta. E a diferença é do meu canal ou outros canais. É importante ajudar o criador de conteúdo. E se inscreve-se no canal para acabar os nossos próximos vídeos. E é isso. Voltando aos poucos. Aqui é a grande maratona de gravação. E... Acabou. Eu não sei se é só eu ou vocês também. Mas... Essa posição dá a impressão que o lápis está acolhadinho. Só que eu sei que são as mãos do Ash. E aí... E aí... E aí...